Olá para os nossos ouvintes ou telespectadores no caso, aqui é o Johnny Ken do Infopod e hoje vamos fazer mais um vídeo review. No caso eu vou falar hoje um pouco do LG Blu-ray BD370, que é um player de Blu-ray disc e a graça dele principal é que ele acessa a rede, no caso ele está falando um pouco mais sobre o YouTube, principalmente. Então vamos abrir a caixa aqui, vamos ver o que tem de bom aqui. Enquanto eu abro a caixa, eu gostaria de agradecer ao pessoal da LG que mandou o player aqui e o pessoal da Sync que entrou em contato comigo para eu testar o aparelho. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de uma maneira que eu não destrua a caixa, porque filmar e gravar não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? Tcharam! Deixa eu fechar esse filete aqui, senão vamos ter um problema de acidente de trabalho. Bem embaladinho, né? Aqui eu tenho aqui um saco de cabos. Vou pedir para minha assistente Amanda abrir para mim aqui. Aqui a gente tem... Ah, aqui seria o expositor, né? Que você deixaria em cima do aparelho, se você fosse vender, caso você fosse vender. Reprodutor de Blu-ray, YouTube. Qualidade de áudio. Não vai focar, né? Porque eu estou aqui do celular. Mas qualidade de áudio e vídeo, Full HD. Reprodução dinâmica, isso aqui eu vou deixar no site para quem quiser dar uma olhada. Vamos ver aqui, controle remoto. Né? Eu estou com a lente de intuição que a minha lente está meio suja, então eu não consigo focalizar. Mas... Deixa eu ver se eu vou focalizar só o micro. Consigo? Não. Mas tudo bem. Dá para ter uma ideia do controle. Extremamente simples, né? Stop, play. Aqui aparece um controle de DVD mesmo. Vou pedir para Amanda abrir. Enquanto esse que a gente tem aqui, ele veio cabo HDMI. Né? Vem aqui o cabo RCA, né? Áudio e vídeo, provavelmente. Vamos ver aqui mais um cabo RCA. E o cabo de energia naquele conjunto todo. Amanda aqui está me passando o controle. Pode passar aqui sim. Né? Controlezinho simples, como se fosse um controle de DVD player. Não tem nada de excepcional. Tem um botão A, B, C, aqui, D, que eu ainda não sei para que que serve. Afinal, eu não abri, não vi nem manual. Home. E vem uma pilha alcalina. Tcharam! Que nem se esqueça alcalina. Acredito que seja, né? Bom, além disso, vamos ao aparelho principal. Vou tentar tirar aqui. Eu vou tirar aqui. Espero que você não passe mal com o chacoalhar do vídeo. Segura aqui um pouquinho, Amanda. Minha assistente. Vou deixar a caixa daqui. E temos aqui o aparelho sacado. Muito bonito o aparelho, né? Deixa eu ver aqui. Posso passar aqui? Obrigada, Amanda. Muito bonito o aparelho. Dá para você ver que ele é bem clean. Só tem esse botão na frente, que nem sei se é um botão ou se é só... Ah, é um botão sim. Deixa eu ver aqui. Sim, ele tem alguns comandos aqui que a gente vai ver isso daqui a pouco. Pronto é play, ejetar e gravar, alguma coisa assim. Ah, ele tem a tampa aqui que é baixa e a outra tampa aqui que também é baixa. Ah, temos o conector USB. Então, eu imagino que ele passe vídeos via pendrive. E aqui seria o leitor em cima, tá? Vamos olhar um pouco nas conexões de trás. Olha, eu falei que o destaque dele realmente é o YouTube, né? Porque todo o marketing dele é em cima do YouTube. Vamos ver atrás o que a gente tem aqui. O conector de tomada, a entrada componente, né? O vídeo componente, vídeo alt e dois áudio e vídeo. Ou seja, você consegue assistir ele naquelas TVs mais simples, né? Você tem os dois canais de áudio e vídeo e uma TV, uma saída de vídeo. Você naquelas TVs simples que tem uma entrada áudio e vídeo, você consegue assistir ou com adaptador. Então, você não precisa assistir aquela super TV LCD para você conseguir assistir em Full HD. Obviamente, para assistir em Full HD, você precisa da TV Full HD, mas... Uma TV simples, se você quiser assistir só o YouTube, que esse era o meu medo do aparelho. Ele tem só a entrada HDMI para alta resolução. Mas não, ele tem a entrada... Fiquei feliz que ele tem a entrada de vídeo, ou seja, eu vou poder assistir TV na minha TV comum. E ele tem as entradas LR e tem também o vídeo componente. Muito legal, gostei disso aqui. Na minha TV, que não é uma TV de plasma nem de LCD, funciona tranquilamente. Temos aqui uma saída de vídeo digital de áudio e temos aqui também uma saída óptica. E também temos aqui uma saída HDMI e uma entrada de rede. O que eu fiquei muito triste com isso, porque ele não é Wi-Fi. Eu li isso aqui antes e falei, puxa, como um aparelho desse não tem Wi-Fi? Ou seja, você vai ter que passar o cabeamento. Quem tem um home theater gosta de esconder os cabeamentos, né? Então você vai ter que passar o cabeamento via cabo de rede. Uma coisa é bom, porque a velocidade normalmente é incomparável, porque em um ótimo estado você não atinge a velocidade da rede com fio. Então a transmissão de dados passos é mais rápida, mas vai te dar um trabalho para instalar esse aparelho. Não é qualquer lugar que vai ser possível instalar, tá? Então esse aqui é as minhas primeiras impressões. Eu vou fazer o teste daqui a pouco e falar para vocês o que eu achei do aparelho. O Blu-ray eu não vou mostrar, porque é um Blu-ray, então tem aquela qualidade de vídeo maior. O que eu quero mostrar um pouco é a interface relacionada ao YouTube. Como é que funciona, mas a curiosidade de vocês de como funciona. Tá certo? Valeu, tchau, tchau.